Aliás, eu acho que é isso que está acontecendo, acho que o elenco atuado do Vasco está sentindo a pressão por lá, né? E, inclusive, é nisso que eu queria te perguntar já, porque eu sinto... Assim, ontem a gente estava no grupo do WhatsApp do Chaves e a gente estava debatendo sobre essa questão de pressão, de sentir a pressão e tal, peso de camisa, aí a galera fica... Um exemplo muito clássico é o Sampaio Correia, né? Por que o Sampaio sempre faz boas campanhas em campeonato brasileiro? Por que o Sampaio é esse case de sucesso com pouco dinheiro? É uma equipe que, tipo, assim, não consegue o acesso para a Série A, mas bate na trave sempre e faz uma campanha segura. E quando cai para a Série C, já volta. Aí o pessoal fala, ah, é o presidente. Será que é só o presidente mesmo? Será que são pessoas que cercam, que o cercam, que fazem a diferença? Porque não é só o clube do Remo, o futebol paraense mesmo, ele patina, né? Em termos de administração, mas o que eu falo mesmo é do jogador. Porque eu acho inadmissível, Marlon, assim, de verdade mesmo. Pela história do Remo com o Bayern não cheio, o jogador chega aqui e sente. Claro, eu nunca chutei uma bola, eu não treino, eu não estou lá dentro para saber o psicológico, mas eu pergunto justamente para ti, para o atleta, a tua visão. Acontece isso mesmo do atleta sentir a pressão, sentir um clube grande? E o papel de vocês, jogadores que são paraenses, é para ajudar nessa adaptação de quem vem de fora? Então, né, Chaves, é o que eu estava falando, né? Eu não sei o que acontece com os outros jogadores. Eu falo por mim, né? Eu cheguei aqui, eu já sabia como é a cobrança, porque eu sei como é o torcedor, o torcedor cobra muito. E por estar muito tempo na Série C, né, o torcedor queria que a gente conquistasse o acesso. Mas, infelizmente, eu não posso falar pelos outros jogadores, não sei o que acontece, porque eu te dou uns exemplos, tipo o Rafinha, o Rafinha, eu já conheci o Rafinha, eu tinha jogado várias vezes com ele, eu sabia que ele era um grande jogador. Então, quando ele chegou aqui, eu procurei abraçar ele, procurei falar como era a cidade, mas, infelizmente, ele não conseguiu desenvolver o futebol dele, tanto que o Rafinha chegou, jogou no Vitória agora, para mim foi um destaque, carregou o Vitória nas costas, conseguiu levar o acesso. Outro jogador que eu dou exemplo é o Neto Moura, o Neto Moura chegou aqui. Incrível, né, cara? Saiu com 15 minutos de jogo no repapo, porque ele não conseguia dar um passe. Agora chega lá no Cruzeiro e é um jogador totalmente diferente. E cotado para ser vendido, né? Verdade, foi comprado, né, acho, pelo Cruzeiro agora, né? É, meu Deus do céu. E a gente não tem explicação, né? Tipo assim, a torcida pede o jogador, o presidente vai lá, contrata, e o jogador chega aqui e não consegue desenvolver o que desenvolve nos outros clubes lá para fora. Eu não sei se, às vezes, ele não espera chegar aqui e ver o tamanho da nossa torcida, né? Porque a gente sabe, muitos jogadores não conhecem o tamanho do remo. Até porque a imprensa nacional não fala muito do futebol paraense, do futebol do norte, né? É sempre o eixo para baixo ali, né? Então, né, porque ele só fala, às vezes, quando aparece um repá e o jogador vê só ali o repá. Só que quando eu estava agora no retrasado com o Reis, no Criciúma, que a gente jogou lá no Criciúma e o Reis, a gente falava para os jogadores sobre a questão da torcida aqui, que a torcida era muito grande, que o jogador que chegasse aqui sente mesmo, querendo ou não, porque não espera ser recebido por essa massa aí, que a gente sabe que é tanto torcedor e a cobrança é muito grande, entendeu? Eu, particularmente, até cheguei a conversar com alguns torcedores esse ano que passou, né? Esse ano é sobre a questão da cobrança, porque a cobrança estava muito grande e tinha alguns jogadores que estavam sentindo, né? Sentiram um pouco a cobrança e eu fiquei triste por não ter conseguido o objetivo, né? Que era tentar subir de novo, mas infelizmente é o futebol, o futebol é assim mesmo.